Esse vídeo gravado por moradores da região mostra um exato momento em que uma árvore é engolida pela erosão. Ao chegar mais perto, a sensação é de medo. Tem cerca de 15 metros de profundidade e uns 10 de largura. O seu José Lázaro tem uma casa em frente à erosão e, por causa do problema, teve que alugar uma outra casa, já que a mulher dele tem medo de ficar no local. Nós alugamos a casa ali para dormir e guardar os carros, porque fica com medo de sair aqui e o carro cair dentro. A dona Maria José não esconde o medo de conviver com essa situação. Enquanto começa a chover, eu fico em pânico, porque aqui qualquer chuvinha pode acontecer uma tragédia. Um morador chegou a gravar um vídeo mostrando a erosão por um outro ângulo. Ali é a galeria, onde vem água de vários bairros ali e já se percebe ali que as manilhas que dão acesso a esse buraco já até caíram todas, todas. E está aqui, ó. Esse problema acontece aqui na rua Gonçalves Ledo com a G6. Como a gente percebe, é uma ladeira. E os moradores tiveram que improvisar com galhos, entulho, essa sinalização é uma espécie de barreira para evitar que carros, pedestres, ciclistas caiam no buraco. Maiara, essa ladeira aqui é conhecida no bairro, né? Bastante conhecida. Inclusive, é que toda a água fluvial dos bairros acima desce aqui, que foi o que ajudou a ocasionar todo esse problema aqui. Porque essa erosão começou bem pequena, mas a gente passou por um descaso muito grande e aí ela foi só aumentando, aumentando, não foi tomada as devidas providências, né? E chegou na situação que está devido à última chuva que teve. Os moradores pedem socorro? A gente está pedindo por socorro, principalmente os pessoal que estão aqui mais próximo aqui, né? Porque é de causar medo. A gente fica com medo nas próximas chuvas, porque aqui o terreno já está fofo, né? E como a água cai ali e bate, então está comprometendo, vai descer tudo. Não tem jeito. Segundo os moradores, a erosão é antiga. Mais de uns dois anos para cá, triplicou de tamanho. E eles reclamam que a única coisa feita no local foi a sinalização, com cones e fita zebrada. As crianças da rua não podem nem vir aqui, né? Porque como as mães ficam com medo de deixar e muita gente passa para a escola, para ali, para o outro bairro, é muito complicado mesmo. Nós estamos precisando de uma ajuda rápida mesmo, sabe?